Olá? Olá, amigo. Pera, por que você tá aqui? Você tem que parar de fazer tantas perguntas. Vamos jogar um jogo. Não, para! Você tá me ass... E se chama... Pera, não! Para! Você já fez isso antes, no mesmo lugar em que ele sumiu. Não, você tá errado. Foi você. Não tente colocar a culpa em mim. Você sabe muito bem quem foi o culpado aqui.